Antes de começar a cerimônia, a equipe da PUC-TV Goiás ajustou os últimos detalhes para a gravação. A preparação foi minuciosa e a das câmeras ao cenário. Atenção, ok aí, Tavinha? A expectativa não era só da equipe técnica. Para o reitor da PUC-Goiás, a cerimônia também marca o compromisso da universidade com os acadêmicos, mesmo em tempos tão adversos. Ficará para sempre em nossa memória como um ano da pandemia, evidentemente, que nos obrigou a repensar todos os paradigmas da existência humana. E claro que isso teve um impacto para a vida da universidade. E por isso, nós não podemos deixar passar isto em branco. Nós temos que homenagear estes concluintes dos cursos de graduação e dizer à sociedade que serão profissionais diferenciados, brilhantes, capacitados, qualificados, porque empenharam-se durante seus estudos e por isso eles têm uma condição diferenciada agora para o mundo do trabalho, da pesquisa, da liderança científica e da presença social. Essa é a segunda edição do Mérito Acadêmico nesse formato. Para a vice-reitora da PUC-Goiás, o evento segue uma linha de ações estabelecidas pela universidade desde o início da pandemia. Naquele momento entendemos que a universidade não podia se omitir diante das necessidades e diante dos desafios do conhecimento acadêmico, do ensino, da pesquisa, da extensão. Creio que chegamos hoje para coroar o êxito que foi esse processo desafiador do ensino remoto em meio à pandemia. Então, o mérito acadêmico de hoje traz esse profundo significado do compromisso com a formação de excelência da PUC-Goiás, mesmo em tempos de pandemia. A inclusão também teve espaço na cerimônia, que contou com intérpretes de Libras durante toda a programação. Dessa vez o auditório estava vazio, mas se engana quem pensa que o entusiasmo nessa homenagem diminuiu. Esta homenagem, liderança, destaque, é para nós uma confirmação da importância da pós-graduação para a inserção dos profissionais no mundo do trabalho e também para grandes realizações. Parabéns aos homenageados. E nessa edição do evento, 343 acadêmicos estão sendo homenageados. Um recorde desde que a cerimônia começou a ser realizada em 2018, o que mostra que nem a pandemia e nem o ensino remoto diminuíram a dedicação dos acadêmicos. Os estudantes estão trabalhando, estudando, a maioria, com certeza, mais do que se estivesse no presencial. Até porque no aconchego de casa, acompanhando as aulas, a concentração é muito maior. Então, nada melhor do que a instituição reconhecer isso, fazendo essa homenagem a esses estudantes, que é uma homenagem que merece realmente. E você vai poder acompanhar toda essa mega produção na programação da PUC-TV Goiás e no canal no YouTube da Universidade, no dia 18 de novembro. O programa de 2020 barra 1 ficou muito bonito e eu penso que nesse momento também repetiremos a mesma alegria.